O Reformas quer combater dois grandes problemas. O primeiro é o isolamento da população sénior em Portugal. 23% das pessoas em Portugal têm mais de 65 anos de idade e 44 mil destas pessoas vivem em situação de extremo isolamento. Portanto, são pessoas que moram sozinhas, que não têm rede de suporte. A exclusão social dos séniores é um dos problemas que queremos combater. E o segundo é o idadismo, que é o preconceito que existe sobre a idade. Só em Portugal, uma em cada duas pessoas tem comportamentos discriminatórios sobre as pessoas mais velhas. Sabemos que Portugal é o quinto país com a população mais envelhecida do mundo e tudo indica que parece que será provavelmente o terceiro, com mais de 30% da população acima de 65 anos, no prazo de 20 ou 30 anos. O que nós fazemos com as reformas é perguntar a pessoas que estão em situação de isolamento, estejam institucionalizadas ou não. Perguntamos a estas pessoas o que é que elas gostavam de ter aprendido e nunca tiveram oportunidade, ou por outras palavras, o que é que gostavam de aprender antes de morrer. E garantimos que estas pessoas podem aprender o que quiserem, com mentores voluntários que dão aulas destas atividades uma vez por semana, de janeiro a dezembro. Temos aulas de balé, de poesia, de natação, de patinagem, de surf. Vemos que nas reformas, na realidade, a atividade é só um meio para o fim. E esse fim é que as pessoas estejam mais envolvidas, que se sintam mais esperança na sua vida e também ajudando que todas as gerações ajudem a combater a idade. Eu gostava muito que os reformas tivessem presença nos vários distritos de Portugal. Nós só estamos a trabalhar com 250 séniores este ano e o grande objetivo é chegarmos às 44 mil pessoas isoladas, garantindo que estas pessoas podem aprender o que quiserem e podem ter um final de vida digno, porque passaram a ter mais amigos e amigas, porque passaram a ter um sentido de propósito na sua comunidade, porque aprenderam uma coisa que nunca tiveram a oportunidade de aprender. Além do investimento que fizemos nas reformas, nós continuamos a apoiar reformas no seu dia a dia de uma forma mais estratégica, tentando identificar quais são os problemas e como é que as próprias capacidades da equipa podem gerir. E quando identificamos um problema onde acreditamos que outro parceiro pode ser indicado para apoiar, também tentamos reencaminhar. Com este apoio da Fundação AGEAS, o que temos que conseguir é escalar o projeto a nível nacional, reforçar a equipa, porque sem uma equipa capaz de garantir o crescimento sustentável do projeto e o acompanhamento quer dos mentores voluntários, quer destas pessoas ténios, nós nunca conseguiríamos estar nos sítios onde estamos a identificar as pessoas que moram sozinhas, que é um trabalho muito difícil, chegar a estas pessoas que já estão habituadas a estar só. Obrigado.